Fala galera, aqui quem fala é o David e eu estou aqui para mais um vídeo do canal E galera, esse vídeo aqui, como vocês já podem ver, é de Dream League Soccer 2021 E eu estava pensando aqui, eu entrei nesse jogo aqui Antes de começar a gravar mesmo, eu já estava dentro do jogo, beleza? E eu vi esse cara aqui em Femba, se ele evoluir, o cara é forte, olha ali a força dele 90, tá ligado? Eu estava pensando em contratar ele para tentar evoluir ele Mas se eu pedir para vocês botarem nos comentários se eu contrato ele Vocês não vão... Tipo, vai dar para jogar duas partidas nesse vídeo, ele vai suir Então, eu vou contratar ele para eu tentar evoluir ele, beleza? Beleza, ó, 240 Vamos ver, vamos tentar evoluir o Akifema, velho Precisa ser uma dupla de ataque boa com o Lukaku Uma dupla de ataque forte com o Lukaku Olha, aqui tem como botar técnico, mas não tem como evoluir nada Vamos testar o Akifema, velho Vamos ver se ele joga muito, se ele é bom, né? Vamos ver aí Eu contratei um jogador, mas só para... Sabe, né? E olha quem está aqui Na equipe do... Do Groningen Robin É o Robin, velho É o Robin, o que era do Bayern mesmo É esse aí mesmo Vamos para a partida Deixa eu só fazer um negócio Que... Eu vou diminuir tudo também Beleza, aí agora não dá para escutar direito na ração E dá para escutar tranquilo a minha voz Beleza? Pelo menos agora fica de boa Vamos estar lá na ponta para o Alton Até entrar pelo meio o Lukaku Vai, Lukaku! Perdeu, cara Estou na trave, Lukaku, velho Caramba Que pecado, essa jogada foi muito linda É o Brony, só o Brony Olha o que é, né? Nossa, que passe horrível Agora eu pensei que o quadro dele ia sair mais fraco Mas saiu o que mais forte do Pernal O McTominay Estou com o Trocans, lembra o Bar É fraco o chute dele Se eu apertar com mais força no botão de chute Ele vai isolar Então tem que chegar mais perto para tentar fazer gol com ele Já vai tocando na ponta, né? O patiu, cruzou Cruzou, aqui, velho Vai na trave Chuta Chuta com o Salve O goleiro pegou, velho Mas não, muito chato Lukaku bater esse campeio Vai lá, McTominay E essa é a primeira pra ficar Lukaku Gets the ender E o outro escapou Dessa vez vai Lukaku Dá um bicão aqui pra tocar pra esse cara Vamos lá, vamos mandar pra área, velho McTominay O McTominay Bom catch por o gol Mas as chances que eu tô tendo no início, velho É muito... Oh, eu estou dispossessado São tudo chances claras de gol E olha o aqui do feno Ele é lento demais A única coisa que ele tem Mas é a força dele que é alta Muito alta Robin Robin partiu Carrinho bem dado, meu amigo Passou bem Mano, não dá pra selecionar Ah, não Ah, não Cash é boa Não é uma boa decisão, né Isso pode custar o seu time Vamos, lança lá pra frente Aqui enfreva de novo Já toca pro Lukaku Muito, muito forçado Muito forçado esse passe Agora eu forcei o passe Olha esse lançamento Passou direto na zaga dele É, o jogo tá bem É, o jogo tá bem É, o jogo tá bem Eu tô finalizando Mas não tô fazendo E we're entering Stoppage time Now Oh, it's tight But a good call By the referee's assistant Estava mesmo Estava bem impedido mesmo Caraca Well, there's the halftime whistle It wasn't a great opening 45 minutes We've got the second half And still plenty to play for Uma mudança no time É, olha aqui, ó No meio campo Eu vou tentar tirar o Vamos ver Vou tentar tirar o Alston Pra colocar o Tanner Pra ver se resolve alguma coisa Bota aqui o Tanner no meio campo E tira o Mc Bota o Mc também na ponta Beleza? Vamos ver se vai resolver Alguma coisa aí Tá lá na bola Começou com o Drone E ele já começou com a bola Eu não tô tendo chance com o Akifema Agora eu vou Agora eu vou ter chance Ah, não Adiantou demais, cara Um passo desse Não é de desperdiçar, cara Beleza Agora esse também, ó Passa lá pro Akifema Na ponta Ele é lento Ele é muito lento Não é pouco mesmo, não, hein Não é pouco lento Ele é muito lento Porque dá pra ver Pelos atributos dele Que ele é tipo muito lento Não saiu Vem o Robin pra cima da minha defesa Que ele esculacha tudinho aqui, ó Também já tem um jogador mais forte Do que o Robin no meu time Vamos, vamos Corre que tema Eu sei que tu é lento Mas tu não consegue correr Vamos, vamos, vamos O atacante está em posseio Ele está em posseio Ele está em posseio E 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 está em posseio Fiz tudo errado Fiz tudo errado aqui Eu não tiro o jogador Quando faz gol Mas eu não tirei aqui O atributo do jogador O atributo do jogador Fegusson já lançou pro Lukaku E passe pro Lukaku Vamos ver Lukaku Ele é lento também A dupla de ataque é lenta Mas ele vai fazer o dele Vamo O que está o Urbanski Minha dupla de ataque é muito lenta Mas deu pra fazer um gol Pronto, tirou do goleiro Andou pro fundo da rede 2x0 Eu estava no início do jogo Sem conseguir fazer gols Mas porque Ô grupo Mas porque eu estava Bem Chutando bem De longe Chutando mal Com o Lukaku Chutando com o Tanner Mal Vamo ver agora Vamo ver agora Que agora eu mato Agora acabou Acabou o jogo Acabou Acabou Ah Fui pra fora Eu perdi esse gol Caraca Mas já acabou mesmo né Já ganhamos a primeira partida Do vídeo E eu não sei Se vai ter jogo difícil hoje Vamos só Ver aqui né Se vai ter jogos difíceis Jogos difíceis Tá Foi melhor da partida Foi bem Foi melhor da partida Na minha opinião Vamo ver Eu vou assistir um vídeo aqui Tranquilo É Já tá aqui Que eu joguei Tá contra o O Brony Ó Ganhei de 2x0 Tá certo aqui Beleza velho Tranquilo 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 Então Vamos ver Nossa Olha aqui Que a gente vai enfrentar Aqui Nossa cara Que isso hein Vamos ver Vamos ver o meu time Lukaku tem 6 gols Akinfenba fez 1 na estreia Raspadori tem 2 Nelwell tem 2 Gonçalves tem 2 Tem 1 quer dizer Que isso 2 não É Lukaku tem 4 assistências Alson tem 1 Raspadori tem 6 assistências Raspadori tem 6 assistências E o Tenner tem 1 Ferguson tem 1 Só o Nelwell que não tem Vários outros Claro E já vamos para a Copa Bronze Aqui velho Contra o Twente Né Partiu Para o Belíssimo jogo Aqui Partiu Pelo apesar do Akinfenba ter errado Vários gols No jogo passado Até que gostei dele no jogo Tá ligado Ele jogou demais também Ele perdeu vários gols Mas ele jogou muito Olha aí Quando ele recebe Ele não tem risco Ele não tem passo Ele não tem nada De habilidade Mas olha a poça Do garoto Que isso Meu amigo O cara é muito forte Tá ligado Aqui no jogo Ele tá muito mal Olha esse passo Meu Deus Assistência Assistência Do Alston Velho Vamos aqui O Ferro Boa Boa Gol dele É por isso que o Alston É um dos reis Das assistências Da minha equipe Um gol Com assistência De Alston E gol De Akinfenba Ixi Deixou um pra trás Cruzou na área Vukic Sei lá como é o nome desse cara Velho É Vukic É tapeto Cara Eu vou tocar lá Niga Mano Que saída perigosa Olha essa tabela Olha essa tabela Ah não Que era tá pedido Ah Minha amigitada Ele 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 Deixou 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 O Bruno Deixou 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 Vamos 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 Time Pressiona Pressiona Que esse cara perde Oh Isso Deixou 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 Perde a perna Se Deixou Vamos lá Lançar Eu pensei Que ia lançar Não é Plegue Plegue Suela Sei lá Vamos Ver Alston Recebeu Tocou A bola No meio Com a Conferma Conferma Tentou Passe Pro Lucaco Se eu Tocar Lá Pra frente Chega Lá No Cara Lá Ele Cruzou Pro Lucaco Caraca Que Cruzamento Monstro Dele Velho Lucaco Tocou E o Goleiro Fez Um Milagre Pegar Uma Bola Dessa Só Sendo Milagre Que Isso Mandou Direto Tocou Apertei Pra ele Fazer Um Cruzamento Ele Fez Vai Mandar Direto Não Entendi Nada Isso Aí Tocou Pro Lucaco Ajeitou Pro Lucaco Cláudio Gonçalves É Português Olha só Akin Ferva E Lukaco Akin Ferva É Mais Forte Que Lukaco Fisicamente É Incrível Velho Esses Dois Essa Dupla De Ataque Forte Desse Jeito Incrível Partida Segunda Tá Posso Tentar Colocar O Raspar Do Nesse Segunda Té Quero Lugar Do Lukaku Não Lukaku Lukaku É O Morro E Lugar Do Akutela Talvez Isso Pra Pena Esqueira Que é a Boa Do Lukaku Bate De longe A Chance To Have a Look Here No Yellow Cards So Far Let's Hope It Stays That Way Forward From The Keeper Headed On Lukaku Sim, velho. Esqueci de falar, né? Segundo episódio, tá? Pra quem acompanha mesmo o canal aí quer. Ih, rapaz. Que isso, velho. Partiu o Lukaku. Bateu! Olha se eu faço. Olha só. Olha esse chute, cara. Eu fiz o goleiro trabalhar, pra ele ver que não pode pegar fora da área com a mão. Vamos tocar aqui perto com o Alton. Cruzamento Gonçalves. De cabeça. É o Claudio Gonçalves, velho. Esses cruzamentos do Alton são muito perigosos pra seguir pra adversária, cara. Passa lá pro aqui. Passa lá pro lado de novo. Toca pela ponta. Ele tem um passo muito ruim. Eu preciso muito evoluir ele. Muito mesmo. Passa bem. Olha isso. Esses passos que eu tô tentando, sempre dão certo, cara. Finds his teammate. Good distribution. Played wide. Cruzamento pra área. O Lukaku ajeitou. Ah, defende. They get it away from danger. Lovely pass. Aproveita que esse cara é um momento pra eu colocar o raspador aqui. O raspador no lugar do Akinkano. Bota o Tanner também que tá mais responsável. Gonçalves ajeitou o McTominay. Pula do Lukaku. Lukaku, passe. Raspadori, ajeita de novo. Toca a bola pro meio, cara. Cruzamento. Raspadori. McTominay. Que isso, cara. Não passa. Olha só se o McTominay ajeitou pra bater pro gol, Brunel. Mano. Não passa nada. Não passa nada, cara. Agora aí, passeia passando, hein. Eu sei o que. Agora eu vou mandar na... McTominay. Eu tô com esse cabeça horrível, McTominay. Beleza. Então, passamos de fase, né? Passamos de fase aqui. Primeiro, tem que fazer logo o segundo pra tá garantido o mesmo na próxima fase. Cruzado na cara do gol e toma vapo. Beleza, 2x0. Zumbap pra cima deles. É, tranquila esse jogo pra gente, né? Nossa. Que isso, hein? Boa, boa, boa. Vamos pegar o Glasgow. Sim, agora eu posso jogar online, ó. Dreamleague Live. Parabéns, você desbloqueou Dreamleague Live. Onde você pode desafiar pessoas do mundo todo e ganhar prêmios incríveis. Este recurso é acessado pela tela principal. Gostaria de ver esse modo de jogo agora. Mais tarde eu vejo, tá tranquilo? Se vocês quiserem também que eu jogue esse modo aqui, beleza? É só dizer, tá tranquilo? E olha só quem tá aqui. Eu não esqueci de que time ele é, velho. Se eu não me engano é do América. Lucas Carl. Ele fez duas assistências lá no jogo que teve. Beleza. É, esse foi mais um vídeo de Dreamleague no canal. Estreia de Akinfenwa. Foi boa a estreia dele. É, gostei, né? Gostei de ver o cara jogar. O cara é forte fisicamente. Joga demais. Os escanteios, claro, é o McTominion que vai cobrar de todos os lados. E tranquilo. É o McTominion que vai cobrar falta também. O McTominion é melhor. Então, galera. Valeu, falou e fui!